Então vamos ver aqui uma faixa de tempo Vamos ver aqui algumas opções Do local date Pra gente trabalhar com dia, meses e anos Acrescentando E removendo, tá? Então no caso, vamos lá Local date Instancia aqui o local date, uma data normal Aqui, ó Colocar data base Isso a gente já fez nas outras aulas Aqui é o local date, data base Local date Cuidem com o pacote, é java time E uma data que eu coloquei aqui Passando um string, tá? Vamos lá aqui, então Algumas coisas Vou fazer aqui um sysout Colocar aqui, ó, vamos adicionar Mais cinco dias Então vamos pegar aqui, ó Data base Ponto, fazer um Tem esse plus aqui, ó Plus day Plus day Então ele adiciona Os dias especificados a essa data Então vamos colocar lá Cinco dias E vamos aqui fazer a impressão aqui Dessa data Sysout Data base Run Olha lá, ó Vamos ver Essa data base era Mais cinco dias Ah, tá A data base Ele já tá imprimindo aqui Não preciso desse Esse print aqui Ele já tá retornando aqui, ó Ele retorna já a data com cinco dias Local date Retornar a data com cinco dias Então, ó Era cinco Aí ele foi pra dez É só executar aqui Olha lá Dez do dez, né Era cinco do dez Mais cinco foi pra dez Show, né Mais cinco semanas aqui no caso Eu vou copiar aqui pra ficar mais exato Copiar Aí a gente pode o quê? Colocar, por exemplo Semanas Cinco semanas no caso A gente tem a opção aqui de O que a gente pode fazer aqui de plus Plus semanas é o quê? Mais cinco semanas Vamos ver a data que vai Que vai se tornar Mais cinco semanas Aí foi pra Nove do onze Colocar mais cinco anos Vamos adicionar Plus Year Plus Year Cinco anos, por exemplo Vamos lá Falar pra dez do cinco de dois mil e vinte e quatro Aí a gente pode também fazer subtração Por exemplo Meses, né Falta meses no caso Mais dois meses no caso Plus Malt Dois Dois meses no caso Olha lá Pegou a data Colocou Mais dois meses É Aqui no caso, ó Ele tá errado aqui, ó Viu que ele tava dois mil e vinte e quatro E agora ele voltou pra dois mil e dezenove É porque toda vez que a gente Faz essa atualização A gente tem que Fazer um igual aqui, ó Vamos ver se ele vai permitir A gente tem que pegar essa data nova, tá Porque toda vez que a gente chama aqui nessa linha Tá chamando a base E quando a gente chama esses métodos aqui pra adicionar Meses e etc Ele retorna uma nova data, ó Então a gente tem que atribuir a variável de data base Senão ele vai Senão a nossa sequência de datas não Não vai dar certo Colocar aqui entre parênteses Igual Vamos executar Ó lá Agora tá certo Viu? Agora sim Então ele pega Data base Coloca cinco dias Se tornou esse daqui Aí depois mais cinco semanas Se tornou essa data nova Aí depois mais cinco anos Pegamos a data nova E aqui já tá quase no final do Do ano Daí de dois mil e vinte e quatro Aí mais dois meses, ó Onze Doze e um Ficou certinho, ó Perfeito, tá Certinho Agora vamos Copiar aqui Vamos, por exemplo Menos um ano Menos Menos um ano Esse daqui no caso É É escrito Minus, tá Minus Minus um ano Minus zero Minus zero Minus um ano Vamos executar Ó lá Então a data anterior Menos um ano Ficou aqui certinho Menos um ano Menos um mês No caso Tem a opção aqui também Menos Menos, ó Menos mês Menos dia Menos semanas É a mesma coisa Então assim Eles fizeram bem feitinho Essa API É muito fácil de usar Menos um mês Menos um mês Vamos ver como é que vai ficar Menos um mês Ó lá Daí menos um mês Né No caso 24 do 1 Menos um mês Foi lá pro mês 12 Do ano anterior Certinho Tá E assim por diante Vamos ver o que a gente pode brincar aqui Tirar alguns dias Menos Menos Sei lá 20 dias Menos 20 dias Tá Ó lá Menos 20 dias Tá Certinho E daí dá o que? Dá pra gente brincar com aquela geração de De boleto Que a gente tinha feito nas Nas aulas Lembram? Vamos fazer um for aqui Algumas aulas atrás A gente tinha brincado com uma geração de boleto Então aqui Colocar ó Data Data Vou iniciar aqui com a primeira parcela Ponto vírgula E Menor ou igual a 12 No caso gerar 12 parcelas Não é i É data Data ou parcela Alguma coisa assim Tá Data Mais mais Aqui no caso ó Vamos pegar a data base Primeiro boleto Primeiro boleto aqui Vamos fazer um plus 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 de meses ó Mais um Mais um Aí pro nosso for funcionar certinho A gente tem que ir né Sempre tá Pegando a data Que é retornado Vou fazer um sal O sysout aqui Coloco aqui ó Data de Vencimento Do boleto Por exemplo Aí eu vou colocar aqui ó Data base É data base A gente pode fazer aqui um format Aí tem o date Format Ponto Off Para o padrão Que eu quero Dia Barra mês Barra ano Colocar na linha de baixo aqui Que é mais fácil Aqui no último Mais do Do mês Daí essa variável data No caso chama de mês né Porque esse daqui é o mês né Data Aqui é o mês Fica mais fácil pra gente se localizar Do mês tal Executa tudo Tá lá ó Primeira parcela Segunda parcela Terceira Quarta Quinta Sexta Ó lá Doze parcelas Vencimento do boleto Tá Então assim Super fácil também Pra gente gerar aqui Parcelas Pra gente trabalhar com data Geração de contas E etc Tá Super simples e fácil Passou